A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a cada um de vocês nesta tarde em nome de Jesus Cristo. E hoje, povo amado do Senhor, nós vamos ver uma palavra que está escrita aqui em 2ª Reis, capítulo 4, do 1 ao 7, em nome de Jesus. E essa palavra fala de uma viúva. Ela ficou viúva com dois filhos, seu marido era servo de Deus e temia o Senhor. E Eliseu, ela foi em busca dele para pedir ajuda, bem? Então vamos lá ler a palavra do Senhor. E uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu e tu sabes que o teu servo temia o Senhor e veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos. Então nós vamos ler por parte em nome de Jesus Cristo. E aqui no 1º versículo, a palavra de Deus diz que o marido dela, ele morreu ali devendo, devendo, e aqueles credores vieram para levar os dois filhos dela para ser servo deles. Porque antigamente era assim, quando você tinha uma dívida, você não tinha com o que pagar, você dava os seus filhos, a sua esposa, para que eles fossem servir para aquela pessoa a qual você tinha dívida. Então chegou ali aqueles credores para levar os filhos dela. E ela por ser uma mulher, sabe o que ela fez? Ela foi em busca do servo do Senhor, do homem de Deus, a qual a palavra fala lá no finalzinho, do homem de Deus, para que ajudasse a ela. E muitas vezes, meus amados, é onde nós erramos. Muitas vezes quando nós precisamos de ajuda, nós ficamos ali isolados no campo, dizendo, e agora o que eu vou fazer? E agora o que será de mim? E esse é um erro, a qual nós cometemos, quando nós estamos precisando de ajuda e não pedimos. Porque Deus nos fez uns para precisar dos outros. Então o que ela fez? Ela foi em busca do homem de Deus, porque ela sabia que aquele homem podia ajudar ela. Então se você está precisando de ajuda neste momento, eu te aconselho a procurar um homem, uma mulher de Deus, uma pessoa que conhece a palavra do Senhor, uma pessoa que você sabe que tem uma vida reta, santa e agradável a Deus. Então você procure uma pessoa para falar com ela dos seus problemas. Não se isole, não fique num canto chorando, sozinho, ali com aquela angústia, com aquela agonia, com aquela dor. Porque isso vai lhe trazer diversos graves consequências. Porque a depressão, ela começa a agir na vida de uma pessoa que ela se isola. Ela passa por uma dificuldade, o diabo acha ali aquela porta aberta e ele entra e ele provoca ali a depressão na vida da pessoa. Então se você está passando por uma luta, se você está passando por uma dificuldade, não se isole. Vá em busca de ajuda, faça como esta viúva fez, porque esta viúva ela foi buscar ajuda. E a ajuda que ela foi buscar foi de quem? Foi de Eliseu. E quem é Eliseu? Eliseu era o homem de Deus, a qual servia o Senhor e Deus, né, através da vida dele, abençoava muitas pessoas. Então procure ajuda, procure ajuda, porque tem muitas pessoas sérias no mundo, tem muitas pessoas que podem ajudar. Agora escolha com quem você vai estar abrindo o seu coração. Escolha com quem você vai estar desabafando, falando da sua vida. Se você sabe que a pessoa é uma pessoa que gosta de fofoca, que gosta de levar, de trazer, de diz e me diz, Não conte os seus problemas a essa pessoa, não conte o que você está passando a essa pessoa, mas vá de encontro a uma pessoa de Deus. Uma pessoa que você sabe que ela ama ao próximo, porque esse sim vai te ajudar em nome de Jesus. Então no versículo 2 diz, e Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer? Ele perguntou para ela, o que é que eu posso fazer por você? Então ele perguntou assim para ela, declara-me o que é que tu tens em casa? E ela disse, tua ceba não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Tudo que aquela mulher tinha em casa, era uma botija de azeite, somente isso. Nem pão para comer ela não tinha, tudo que ela tinha era uma botija de azeite. O que é que você tem aí hoje na tua casa? Alguma coisa ainda tem, com certeza, alguma coisa ainda tem. Porque Deus, ele transforma o pouco em muito. Aonde Deus cheia, o milagre acontece. Aonde a presença de Deus está, a coisa tem que mudar, amados. E então diz mais a palavra do Senhor. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados. A todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. E aqui a gente pode ver o que? A humildade. Ela foi uma mulher muito humilde. Por quê? Porque ela foi na casa dos seus vizinhos e pediu vasos emprestados. Ela não se preocupou no que os vizinhos iam falar, do que os vizinhos eram capazes de dizer da vida dela. Ela não se preocupou que dissessem, olha, o marido dela era um cego de Deus. O marido dela tem que ir ao Senhor. E olha, hoje ela está precisando, ela está necessitando da nossa ajuda, da vizinhança. Ela não se preocupou com isso, porque quando nós nos preocupamos com o que os outros vão falar de nós, quando nós nos preocupamos em esconder as lutas que nós temos passado, a humildade não está no nosso coração. Quando nós precisamos de ajuda e não pedimos ajuda, nós deixamos de ser abençoado. Então, se você está passando por luta hoje, se você está precisando de ajuda, peça ajuda. Não fique sozinho e isolado, porque você tem um Deus que te ama, você tem um Deus que te formou no ventre da tua mãe, você tem um Deus que permitiu você vir ao mundo, mas, porém, nós precisamos um dos outros. O ser humano, ele precisa um dos outros. Nós não fomos feitos para ficarmos sozinhos, vivermos sozinhos e não precisarmos de ajuda de ninguém, não. Nós fomos feitos uns para precisar dos outros. Por quê? Por isso que tem uma pessoa alta, por isso que tem uma pessoa baixinha, por isso que tem uma pessoa fortezinha, outra magrinha. Por quê? Porque se todo mundo fosse igual, todos saberiam fazer a mesma coisa. E ninguém ia precisar de ninguém. E aí a vida ia ficar o quê? Ia ficar um povo mar. Eu não preciso de ninguém, é eu, 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 e pronto, e acabou. Não, nós precisamos um dos outros, e aqui está um grande exemplo, em nome de Jesus. Então, diz no 4, hein? Entra, então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos. E ela os enchia. Então, aqui nós podemos ver o quê? Uma união familiar. A mãe, os seus filhos ali unidos, obedecendo o que mandou fazer o homem de Deus. E a união na família também vai nos ajudar. Nós podemos, nós temos que ter união com os nossos familiares. Aí você diz assim, olha, mas a minha família não tem o mesmo pensamento que eu. A minha família não tem a mesma atitude que eu. Aí você diz assim, olha, eu sou uma pessoa que eu conheço a palavra de Deus. Olha, eu sou uma pessoa que eu entendo o que Deus está falando comigo. Porém, minha família me atrapalha. Não, eu engano o seu. A tua família é o que Deus te deu. Aí onde você está hoje, é a família que Deus permitiu você estar. Se você disser assim, mas eu sou adotada, isso não é minha família de sangue. Tem problema? Não, você só está aí porque Deus te permitiu, você está. Então, se essa família te adotou, você é parte desta família sim. Foi Deus que te colocou aí e é a tua obrigação de viver unido com os teus familiares. É a tua obrigação, leva a paz para dentro da tua casa. Mesmo que ele seja uma pessoa que te maltrata, que não te aceita do jeito que você é. Não te aceita sendo uma pessoa de Deus. Não te aceita você pregando a palavra de Deus, né? Ploca mão no evangelho de Cristo. Mas eu quero te dizer que se você começar a mudar as tuas próprias atitudes, você começar a dar a este que te incomoda, a estes que te maltratam, amor. A retribuir tudo o que eles te fazem com amor. Colocar a vida deles diante da presença do Senhor, a tua vida vai mudar. Deus vai abençoar cada um deles através das nossas atitudes. Porque é uma coisa que eu aprendi por experiência própria. Ninguém muda ninguém. Não pense que na força do braço, na força da língua, você vai mudar a vida de alguém, não. Você só consegue ver mudança na vida de uma pessoa quando você muda, quando você começa a ser uma pessoa diferente, quando você começa a tratar aquela pessoa com amor, mesmo que ela te despreze, mesmo que ela te calunie, mesmo que ela faça para você o que você não queria receber. Mas a palavra de Deus diz, para que nós só façamos aos homens aquilo que gostaríamos que eles fizessem para nós. Então faz para essa pessoa o que você gostaria que ela fizesse para você. Faz para esta pessoa aquilo que você tanto deseja que ela faça para ti. E você vai ver que a sua mudança vai mudar a atitude daquela pessoa em nome do Senhor Jesus. Então aqui diz mais. Então por não haver mais vaso naquele lugar para ser cheio, o azeite parou. E assim é na nossa vida. Quando a gente não dá espaço para o amor, quando a gente não dá espaço para Deus na nossa vida, quando a gente não dá espaço para que o Senhor Jesus, ele entre dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, na nossa vida, as bênçãos para. Esse azeite só parou quando não tinha mais vaso. Mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Você é vaso. Você é um vaso escolhido do Senhor. E se esse vaso não der espaço para Deus, o azeite vai parar. E esse vaso vai ficar um vaso vazio. Mas se você abrir o teu coração e disser para o Senhor que você quer ser como o exemplo dessa viúva, Deus vai te encher cada dia mais. As bênçãos vão vir uma atrás da outra na tua vida. E quando você ver, você vai estar abençoado. Você vai estar na presença do Senhor, a tua família abençoada. As portas se abrindo, os teus vasos se enchendo, o celeiro abençoado, a tua vida espiritual reta e santa e agradável ao Senhor. Porque, amados, nós vemos aqui um grande exemplo desta mulher. Essa mulher tem, no meu entendimento, ela tem quatro qualidades que nós precisamos ter. A primeira, ela pediu ajuda. Ela não teve vergonha. Ela foi e pediu ajuda. Então, quando você precisar, você peça ajuda. Chegue na igreja, peça oração ao seu pastor. Se você é uma pessoa que você não costuma frequentar a igreja, peça mesmo assim. Peça para o irmãozinho que mora do lado da tua casa. Peça para o vizinho que você sabe que realmente é uma pessoa de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, nós temos que prestar atenção a quem nós vamos pedir a oração. Amém? Nós temos que ter uma visão espiritual de que realmente aquela pessoa é de Deus. Assim como essa mulher sabia que Eliseu era um homem de Deus e que podia ajudar ela. Então, a humildade, porque ela pediu os vasos aos vizinhos, ser uma pessoa humilde. A obediência, porque ele diz, entra na tua casa e fecha a porta. E da maneira que ele mandou ela fazer, ela fez. Então, a obediência também nos abençoa. E também a união familiar também nos abençoa. Não importa quem seja a tua família, de que maneira está a tua família. A tua obrigação é se manter unidos com ele. É estar em paz dentro do teu lar, em união. E assim, nesses quatro exemplos dela aqui, isso aqui vai abençoar muito a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. É o que? Pedir ajuda quando precisar, a humildade, a obediência e a união familiar. E então, aqui no 6 diz, E sucedeu que cheio foram os vasos, disse a seu filho, traz-me ainda um vaso. Porém, ele disse, não há mais vaso nenhum. Então, o azeite parou. Se você parar, as bênçãos vão parar na tua vida. Mas se você continuar lutando, crendo, acreditando, buscando a presença do Senhor pra tua vida, as bênçãos, elas vão continuar vindo pra tua vida. Porque a palavra de Deus diz que aquele que pede, ele recebe. Aquele que busca, ele encontra. E aquele que bate, a porta se abre. Então, continue, não pare. De maneira nenhuma, você não pode parar. Você tem que seguir em frente. E em frente ao teu objetivo, ao qual o Senhor colocou no teu coração. Porque dessa maneira, a bênção vai vir sobre a tua vida. E no 7 diz, Então, veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivem do resto. Então, ela procurou quem? Ela procurou um homem de Deus. E muitas vezes, nós erramos. Quando nós procuramos uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. E não vai saber a maneira de nos aconselhar. Não vai saber nos falar a maneira que nós devemos agir. Então, agindo assim, dessa maneira. Tomando pra nós o exemplo desta mulher. Nós vamos ser abençoadas. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E até o próximo. Em nome de Jesus Cristo. Vem mais do Senhor Jesus.